Quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve, Sim, sofri, chorei, tudo o que chorei, tudo o que passei, com você, com você, com você. E quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve, Sim, sofri, chorei, tudo o que passei, com você. E quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve, Sim, sofri, chorei, tudo o que passei, com você. E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci, Se alguém vier me perguntar, e mesmo sem falar, Não posso até dizer o que te amou, tanto que eu te amei, Não posso até dizer o que passei, com você. E quando você se separou de mim, quase que a minha vida teve, Sim, sofri, chorei, tudo o que passei, com você, com você. Que que é esse? Que que é esse que tá me sentando aqui? Que que é esse? Eu conheço, meu lugar? Eu também. Aê!